Esta moto foi apreendida pela Guarda Municipal após uma ação dos agentes em uma das principais avenidas da cidade. Segundo a GM, o condutor desta Today Vermelha estava realizando manobras perigosas, empinando, cortando o giro, que é quando o condutor estrala o escapamento, e além disso, ao receber a voz de abordagem, não obedeceu e fugiu, desacatando os agentes. De acordo com informações da Guarda Municipal, além da direção perigosa, o homem ainda pode responder por desacato. Na abordagem, os policiais não encontraram a motocicleta com ele, mas foram até a residência e lá o pai dele disse que essas ações são realizadas frequentemente por ele. O jovem foi conduzido até a 8ª Subdivisão Policial e a motocicleta foi apreendida. O guarda municipal, enquanto trafegava pela Avenida Paraná, se deparou com esse motociclista, que além de fazer o famoso corta-giro, empinou a motocicleta na frente da viatura e fez gestos obscenos. E se evadiu, cometendo várias infrações de trânsito. E nesse momento, a guarda pediu apoio da outra equipe e iniciou um acompanhamento tático, vindo a encontrar posteriormente o indivíduo, porém ele já havia escondido a motocicleta. E disse que não iria, assumiu ter feito o ato, porém disse que não iria mostrar onde estava a motocicleta. Mas como já era sabido da equipe o local de residência do mesmo, foram até a residência, pois ele não estava em sua residência. Foram até a residência onde encontraram seu pai e o próprio pai admitiu que não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de coisas. Então ele mostrou a moto e foi conduzido, tanto a motocicleta como o autor foram conduzidos para a delegacia de polícia, para as medidas cabíveis e foram lavrados os autos de infração de trânsito pertinentes às atitudes dele. Inclusive essas ocorrências onde esses motociclistas acabam exagerando um pouquinho mais, tem se tornado frequentes aqui, mas a Guarda Municipal em parceria com a PM tem realizado essas operações aí também para retirar de circulação esses motociclistas que fazem essas badernas aqui na cidade. Exatamente, inclusive a gente solicita a população que ao verificarem esse tipo de atitude, que liguem para a Guarda através do 153, o telefone de emergência, e denunciem para a gente poder inibir esse tipo de atitudes, para que a população não corra riscos.